Não faça isso, Rafael. Pelo amor de Deus, me dê essa chibata. Deixa ele, filha moça. Deixa ele. Bata, Rafael. Não, Rafael. Eu estou esperando. Bata. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que você é um solvado, Rafael. Não. Me dê essa chibata. Não, eu não me dê essa chibata. Não, eu não me dê essa chibata. Não, eu não me dê essa chibata. Tia Nia, eu acho que você não vai estragar a nossa festa, não. Não vai estragar. Pelo amor de Deus, filha. Pelo amor de Deus, filha. Fugência. Pelo amor de Deus, fugência. O sol de ele, eu estou lhe pedindo. Ei, vai ter que sentir o gosto das chibatas, minha moça. Como nós tudo já sentimos um dia. Vota pra casa, minha moça. Vota pra casa com a vossa mãe. Vota, senhora. Não. 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 Saia da frente, minha moça. Não faça isso, capitão. Não faça isso. Não, capitão, não. Nós estamos esperando um filho, pelo amor de Deus, não. Volta. Matem todos os fracos. Mata. Eu estou mandando. Mata. Soltem eles. Soltem eles. Eu estou mandando. Capitão, você me colocou. Você me colocou, capitão. Nós vamos botar fogo em tudo. Nós vamos matar todos os brancos para não acabar com tudo. Depois da morte do varão. Não. Não. Sia moça. Maldito. Não, capitão, não. Não, não é isso que força. Pense no meu neto. Pense no meu neto, filha. Saia daí, sia moça. Maldito, eu vou matar você. Eu vou matar você, capitão. Não. Maldito, eu vou matar você. Não faz isso, meu filho. Não faz isso. É mardade demais. É mardade demais. Eu vou matar você, negro. Eu vou matar você. Você não pode me matar, filho. Eu sou seu pai. Vai-se um ser, meu filho. Pois você vai morrer com uns brancos. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Vou matar você, meu filho. É mordido. Você vai morrer. Vem! Vem! Vem, vem! Vem, vamos, vem! Vem, vamos! Vem! Calma! Calma, seu delegado. Calma! Calma! Calma. E aí, a coisa do meu... Calma, senhor. Cuidado! Cuidado os perdes já se deram! Calma. Calma, calma. Calma! Maricudo! Maricudo! Virem! Virem! Amém. Não. Não. Não! Tio Chino! Tio Chino, fala comigo! Tio Chino! É verdade. É verdade. Não! Não!